Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava eu aqui pensando em como seria se o Toca Life fosse online. Antes de explicar para vocês essa minha ideia, se você é novo ou ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então pessoal, como eu havia dito, eu estava pensando em como seria se o Toca Life fosse online. Mas como assim Rafa, já é online? Na verdade, eu falo de ter uma função de lista de amigos. Poder adicioná-los, visitá-los nas suas casas e jogarmos juntos. Seria bem legal jogar com os amigos, poder interagir, tornaria a experiência do jogo ainda melhor. Então eu fiz uma pequena edição para mostrar para vocês como seria mais ou menos. Nós iríamos poder adicionar eles em qualquer lugar do jogo. Lembrando que para isso acontecer, o Toca Boca teria que transformar o jogo para online. Então os jogadores iriam jogar simultaneamente. E quando você quisesse adicionar alguém, é só clicar no personagem e adicionar aos amigos. Claro que você teria que aguardar até essa pessoa aceitar. Depois que essa pessoa aceitasse, você iria aqui, abrir o menu e aparecer a sua lista de amigos. Aí você clicaria no rostinho do seu amigo e iria visitá-lo em sua casa ou no local que ele estiver. Funcionaria como se fosse um teletransporte. Claro que mais pra frente, eles poderiam colocar mais funções e ir aprimorando o jogo. Ou seja, visitar a casa, seguir, ver o perfil do amigo, enfim. Além de ser bem legal de poder interagir com os nossos amigos, Nós também vamos ter mais facilidade ao teletransportar a hora que nós quisermos. Sem precisar estar saindo do jogo, indo lá no mapa, escolhendo o local onde a gente está querendo ir. Vai ser bem mais rápido, bem mais legal de jogar. Uma experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Toca Live. Sem contar que seria um grande diferencial, já que tem muitos jogos parecidos com o Toca Live. E eles não tem tantas coisas diferentes. São sempre as mesmas coisas. Mas e aí? O que vocês acharam? Gostaram da ideia? Acham que seria uma boa função aqui pro jogo? Comentem aqui embaixo pra eu saber. E é isso pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!